Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Hoje o nosso texto está em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que maravilhosa promessa Deus fez a Abrão. E essa promessa é estendida a nós. Deus quer abençoar a nossa família. E também deseja que nossa família seja uma bênção, como missionários, aonde o Senhor nos conduzir. Temos nós nos colocado à disposição para irmos aonde lhe mandar e pregarmos o Evangelho a todo mundo? Reflita nisso, nesse dia. Oremos? Grande Deus, assim como abençoaste a Abraão, Senhor, que foi uma bênção para todos à sua volta, o Senhor também deseja nos abençoar e nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e nós podemos ser uma bênção para outras pessoas, para outras famílias também. Que a nossa família seja equilibrada, que em nosso lar tenha perdão, perdão, tenha amor, tenha louvor no coração. Que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos abençoe neste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.